Ei, raqueira, mas é do meu Brasil, do município de Carina, Sergipe, viu? Vem aí a grande festa do milho e do raqueiro, dia 15, 16, 17 de setembro. Vamos botar vedando, viu? Meus amigos, vou lhe dizer, raqueira, mas vou lhe contar. Dona Trump tá na área, vamos encher e derramar. E quem não quiser cair esse dente, porque a festa é porreta e tá em primeiro lugar.